Oi pessoal, sua alegria? Eu tenho uma notícia muito boa para contar para vocês. Eu busco meu irmão no colégio e lá não tem estacionamento privado. Lá eu tenho que estacionar na rua, no estacionamento público. E lá não tem acessibilidade, por quê? Porque não tem vaga especial, nem de idoso, nem de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, eu resolvi solicitar junto à BH Trans, que é o órgão responsável pelo trânsito em Belo Horizonte, solicitei a instalação de sinalização de vaga especial de estacionamento. Não só para mim, mas sim para todas as pessoas com deficiência, tem pais de alunos com deficiência, alunos com deficiência. Eu fiz a solicitação em fevereiro. E a BH Trans ficou de me dar resposta até março, ou instalando a vaga, propriamente dita, ou me dando a resposta justificando o motivo do indeferimento da instalação. Só que isso não aconteceu. Então, uns dias atrás, eu enviei um e-mail para o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte, o Sr. Marcos Fontoura. E hoje, gente... Não, confere aí o vídeo para vocês verem a minha felicidade no dia de hoje. Gente, acabei de chegar aqui no colégio do meu irmão, e uma surpresa muito boa para mim. Para mim, não, né? Para todas as pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida. Porque eu solicitei a instalação, né? Da sinalização, a implementação da vaga especial aqui. Já tem um tempão que eu solicitei. E assim, depois de muita luta, muito esperar, hoje eu chego e a vaga está aqui. Eu vou mostrar para vocês. Olha, gente, que bacana! Depois de muita, muita luta, graças a Deus, colocaram a vaga. Muito bom! Quero então aqui deixar meu agradecimento à BH Trans e ao presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Que bacana, né, gente? Eu fico muito feliz. Porque isso não é uma conquista só minha, mas sim de todas as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida. Então eu te incentivo a fazer o mesmo. Não espere só eu solicitar as vagas aqui em Belo Horizonte ou na Grande BH. Você que é da Grande BH, solicite também no site da BH Trans. E você que é de outras cidades, outros estados, procure conhecimento, procure se informar como solicitar vaga especial aí na sua cidade. E sempre que você for a algum local e necessitar da vaga especial, e você observar que ali outras pessoas também necessitam de uma vaga especial, solicite a instalação. Isso é conscientizar a população acerca da acessibilidade, acerca da inclusão das pessoas com deficiência. E é também requerer o nosso direito que está previsto lá na Lei 3.146 de 2015. Tá bom? Então você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve, porque em breve eu vou postar um vídeo com um tutorial de como solicitar a vaga especial aqui em BH. Um abraço! Me segue aí nas redes sociais, em arroba Clube dos Parafusados. Tem também um grupo lá no Facebook Clube dos Parafusados. Te espero lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti